Opa! Professor Davi Soznar, trazendo mais um mega vídeo pra você. Esse, mais um vídeo Tecnologias na Educação, onde eu vou ajudar você a como deixar as imagens em preto e branco no Word para os alunos colorir, para realizar pintura. Muitos professores querem realizar, querem fazer suas próprias atividades em casa, durante o planejamento, para levar para a sala de aula e assim os alunos colorirem uma atividade muito específica. Nesse vídeo, eu vou te ensinar passo a passo a como deixar a imagem em preto e branco e eu também vou te ajudar na produção da sua atividade pedagógica, onde você vai trabalhar sílabas, vai trabalhar conexões, associações e assim efetivar a aprendizagem. Desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimento pedagógico e vai ajudar você a se tornar um professor capacitado, deixa o seu like, nos comentários todas as suas perguntas e dúvidas e na descrição desse vídeo eu tenho um presente pra você. Beleza? Então, vamos iniciar esse processo. Primeiramente, pra gente fazer todo esse processo, a gente vai precisar, sabe de quê? De imagens, certo? Eu já baixei algumas imagens aqui pra gente realizar esse trabalho. O tigre, a zebra, a ovelha, o cachorro, o elefante, a foca, a águia, o galo, o pato e o leão. Certo? Pra gente trabalhar nessa atividade que eu vou mostrar pra você. Só que eu vou escolher quatro imagens. Qual? O tigre, a foca, o pato e o cachorro. Certo? Somente essas quatro imagens. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai abrir aqui um documento Word. Vamos imaginar que você tá trabalhando sílabas com eles, né? Palavras com duas sílabas. Por exemplo, Zebra, pato, galo. Certo? Então, a gente vai trabalhar primeiramente com duas sílabas. Como é que a gente vai fazer essa atividade? Ah, professor, como é que eu faço pra baixar atividade, baixar imagens no Google? Você vai vir aqui no Google e você vai colocar, Por exemplo, vamos imaginar que você quer baixar uma imagem de um leão. Leão, desenho, certo? Pode botar até pra colorir. E fica mais fácil. Aqui você já vai conseguir baixar as imagens em preto e branco. Mas, nesse vídeo, eu vou te ensinar a pegar as imagens coloridas e deixar essas imagens em preto e branco. Tá certo? Como é que funciona? A gente vem aqui, a gente clica em Load, Margens, Estreita. Certo? Tá aqui as imagens, né? A gente vai fazer o nosso cabeçalho da atividade. O que a gente faz? A gente vem em Inserir, Tabela, e a gente coloca três linhas e duas colunas. Primeiro nome. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho pra ficar melhor. Escola. Embaixo, nome. Embaixo, turma. O que a gente vai fazer agora? A gente vem... Com o lado esquerdo do mouse, a gente pega essa coluna completa, certo? A gente vem aqui, muda para Times, a letra. Coloca aqui em negrito e pronto. O nosso cabeçalho já está pronto. Ah, professor, eu preciso colocar o nome da escola? O ideal é você não colocar. O ideal é que o aluno mesmo preencha. Escola, Municipal, Professor, Davi Sousa. Fica a seu critério. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar Inserir novamente. A gente vai vir aqui em Tabela e a gente vai colocar dois, quatro, seis, oito. Já, já eu vou te explicar o motivo. A gente vai colocar oito. Colocou oito, a gente vem e joga aqui dentro. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá nas nossas imagens. Está aqui as nossas imagens. E a primeira imagem que eu vou colocar é o tigre. Eu vou segurar em cima da imagem com o lado esquerdo do meu mouse. Estou segurando a imagem aqui com o lado esquerdo do meu mouse. Vou em cima do meu documento Word aqui na barra de pesquisa. Abri o Word e eu vou soltar aqui dentro. Soltei dentro do primeiro quadradinho. Soltei. Vou clicar em cima da imagem novamente. Vou aqui em cima em Formatar. Cheguei em Formatar, vou clicar em oito. Certo? Que é o tamanho do desenho que eu quero. Após esse processo, ainda clicando em cima da imagem, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Contraste. Cliquei, aliás, em Recolorir. Cliquei em Recolorir, Preto e Branco. Olha a imagem. A imagem ficou pronta para o meu aluno pintar. Ah, professor, mas eu não quero que ele pinte, não. Eu quero só que ele faça associação. Pode ser também. Mas eu pintei. Desse mesmo modelo, eu vou fazer com as outras quatro imagens que eu escolhi. Por exemplo, a imagem Zebra. Cliquei em cima da imagem Zebra. Segurei com o lado esquerdo do mouse. Peguei em cima aqui do documento Word. E vim e soltei aqui do outro lado. Cliquei em cima. Formatar. Tamanho oito. E eu venho novamente aqui. Recolorir. Preto e branco. Olha como a imagem ficou preto e branco. Venho aqui de novo e coloco aqui em Centralizar. Para ela ficar no meio da imagem e o tigre também. Centralizar. No terceiro quadrado, lembrando que é primeiro, segundo, terceiro. Vamos deixar o segundo vago. No terceiro quadrado, o que a gente vai fazer? Vamos pegar mais uma imagem. A imagem da foca. Cliquei em cima da imagem. Segurei com o lado esquerdo do meu mouse. Vim até o Word. Baixei. E coloquei aqui no terceiro quadrado. Cadê a imagem? Ela ficou muito grande. Clico em cima da imagem. Formatar. Número oito. Diminuir aqui a imagem. Recolorir. Preto e branco. Lembrando que nem sempre dá para fazer com todas as imagens. Pode acontecer que você faça esse mesmo procedimento com a imagem e não dê certo. Se você fizer esse procedimento com a imagem e ela não ficar legível dessa forma, você vai ter que trocar essa imagem por outra imagem. E a nossa última imagem é o pato. Peguei o pato. Cliquei em cima da imagem do pato. Segurei o pato com o lado esquerdo do meu mouse. Vim aqui em cima do Word. E eu vou colocar agora aqui dentro. Coloquei aqui dentro. Clico em cima do pato novamente. Formatar. Coloco aqui oito. Venho aqui em recolorir. Preto e branco. Certo? E olha como ficou legal o nosso desenho. Vou diminuir só o tamanho para você ver como é que está ficando. Vai ficar uma atividade legal para os alunos colorirem e assim entenderem as palavras com duas sílabas. Tigre, zebra, foca e pato. Eu poderia colocar vários desenhos aqui dentro. Poderia colocar. Poderia colocar seis desenhos, dez desenhos, vinte desenhos. Vinte desenhos ficariam muito pequenininhos, mas dez desenhos daria certo. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui embaixo. Então, eu já te ensinei a deixar a imagem preto e branco. Mas agora a gente vai terminar a nossa atividade. Eu venho aqui dentro e coloco a palavra tigre. Tigre. Marco a imagem tigre. Venho aqui e coloco a palavra Arial Black. E vou aumentar o tamanho dela. Centralizar aqui no meio. Pronto. Quarenta e oito está ótimo. Vou fazer a mesma coisa com a zebra. Ze-bra. Com o lado esquerdo do meu mouse, eu passo em cima da palavra zebra. Venho aqui em letras Arial Black e coloco aqui quarenta e oito. E venho centralizar. E assim eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois. Foca. Com o lado esquerdo, passo em cima do mouse. Passo aqui em cima da palavra. Arial. Quarenta e oito. Centralizar. Com a imagem agora pato. Coloco a palavra pato. Coloco aqui em cima. Com o lado esquerdo do mouse. Coloco aqui a palavra Arial Black. E coloco o tamanho quarenta e oito. E a nossa atividade pedagógica está pronta. Para a gente levar para a sala de aula e os alunos fazerem a pintura. Tá certo? Ficou perfeita aqui a nossa atividade. Você pode também fazer o sábado seguinte. De vez de você colocar duas colunas, você pode colocar três colunas. Certo? Três colunas em cima. Três colunas embaixo. Dá seis desenhos. Ou você pode colocar quatro. Certo? Mais quatro ficaria bem pequeno. E poderia dar certo. Também. Certo? Então essa é a nossa atividade. E caso você tenha ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembre-se sempre. Seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. Na descrição desse vídeo tem um presente para você. E até o próximo vídeo. Valeu!